Agora, agora, vai! Bom dia, comunidade do Parque São João! Estamos dando início à segunda pedalada de anúncio dos festejos de Nossa Senhora de Fátima! Vem pra cá participar, ainda dá tempo, pegue a sua bike, traga a sua alegria e vamos anunciar pra todo o nosso... Música 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 Nos festejos de Nossa Senhora Começando amanhã Dia 2 de maio Vai até o dia 13 Vem pra gente participar A profissão sai amanhã Da Capela do Abrigo Às 18 horas Leve a sua vela Bom dia, bom dia Maranguap A festa de Nossa Senhora De Fátima começa amanhã Dia 2 da comunidade do Parque São João Ao caldo, do Raimundo Caldo Ao caldo Venha participar Traga toda a sua família Nesse grande momento de evangelização Começa dia 2 A profissão saindo Às 18 horas da Capela do Abrigo Traga a sua vela É o festejo de Nossa Senhora De Fátima Agora a primeira dama Bom dia, bom dia Dona Luz A mulher do pulo E do chagado E é bom demais E é gostoso demais Ave Maria Ave Maria É desculpe e acreditaste A qual falou Ensina-nos a acreditar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Viva Nossa Senhora de Fátima Viva Viva Jesus Cristo Viva E a pedalada De anúncio Dos festejos de Nossa Senhora de Fátima Da comunidade Do Parque São João Começando amanhã Dia 2 de maio Vai até o dia 13 Procissão saindo Às 18 horas Da Capela do Abrigo Venha participar Com a gente Bom dia, Sônia Mulher da Saúde Vamos que vamos Maraguapi Quem tá feliz Dá um grito Eita menina Gostou bom demais Hoje tu Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Maria Chega do solo Venha caminhar Com o teu povo Nossa mãe sempre será Maria Chega de graça E consolo Venha caminhar Com o teu povo Nossa mãe sempre será Dobra aqui Dobra aqui É aqui É aqui na Joga Rota Vai, Résinho Olha, Ré Olha, Ré Olha, Ré Olha, Ré Para trás Moga pelos pecadores Graça da terra Moga pelo povo Que Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador 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 Chega de graça E consolo Venha caminhar Com o teu povo Nossa mãe sempre será Maria Chega de graça E consolo Venha caminhar Com o teu povo Nossa mãe sempre será Quem é filho de Nossa Senhora de Paz Dá um grito Uhul Bom dia Boa Dona Branca Hoje é foda da Dona Branca Rafael Rafael É o pesqueiro de Nossa Senhora de Paz Fala pra dona Sessão! É a participação do nosso dia 2 de maio da capela de Nossa Senhora de Sáquima da comunidade do Parque Sessão A pressão sai amanhã da capela do abrigo às 18 horas Não encheca a sua vela! Bom dia! Bom dia, comunidade do Parque Sessão! Aliás, é uma! Quarta Miranga! Quarta Miranga! Quarta Miranga! Eu festejo a senhora de Fátima! Quarta Miranga! Venha participar conosco da capela de Nossa Senhora de Fátima A pressão sai amanhã às 18 horas da capela do abrigo Volta a final do abrigo! Vamos que vamos para agora! Bom dia, bom dia! É a pedalada da luz dos festejos de Nossa Senhora de Fátima! Venha participar! Traga toda a sua família! Não feita este momento! Dois de Novena! Missas! Participe conosco! Venha rezar conosco! Começa dia 2 de maio, viu gente? A procissão sai amanhã às 18 horas da capela do abrigo Leve sua vela e vem com a gente! Pede a mãe que o filho acende! Fazem tudo o que ele vai disser! Sobre o manto de Maria em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos a vitória é certa! Bom dia, Rosângela! Bom dia, seu Romulo! Vamos acordar! Vamos acordar! De Nossa Senhora de Fátima 2024! É a capela Nossa Senhora de Fátima da comunidade do Parque São João! Essa comunidade linda! Venha participar com a gente! Que começa dia 2 de maio e vai até o dia 13! A procissão sai amanhã às 18 horas da capela do abrigo! Traga sua vela! A gente vai para o fim! Ele combate em meu favor E com as armas de Maria Minha vitória vai chegar Sobre o manto de Maria em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos a vitória é certa! Sobre o manto de Maria em ordem de batalha Vem participar com o moço! A profissão sai amanhã às 18 horas da capela do abrigo! Covela! Jóias! Nossa Senhora merece todo o nosso amor e todo o nosso carinho! Vem participar dos festejos de Nossa Senhora de Fátima na comunidade do Parque São João! Do dia 2 ao dia 13 de maio Vem com a dente você É nosso convidado Olha a praça da alegria Linda E cadê a alegria Dos fiéis de Maria Cadê o grito A galera De batalha Bom dia Praça da alegria E aqui só tem alegria Todo agradecimento a Deus Por estarmos aqui hoje Vem com a gente participar Dos festejos de Nossa Senhora de Paz Na capela da comunidade do Parque São João Deus abençoe Vitória 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 Amor O obstáculo da pista aqui galera Tem obstáculo É conservar a direita Conservar a direita É um obstáculo na pista Com o São Miguel e os Santos Anjos a vitória é certa Lado direito da pista Lado direito da pista Com o São Miguel e os Santos Anjos a vitória é certa Bom dia, Barreirão! É o terceiro de Nossa Senhora de Próxima da Comunidade do Parque do Santos Anjos Acorda, bom dia! Começa dia 2 de maio e vai até o dia 3 e você é nosso convidado Nossa Senhora me convida a participar da festa dela Venha participar conosco dos festejos de Nossa Senhora de Fátima da Comunidade do Parque São João Vim pra Mãe de Jesus! Bom dia, gente! Amém! 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 Bom dia, Dizabel! Café! Ideias Camisetas! A melhor camiseta aqui de todo o Maraguap! Se você quer encomendar camisetas, encomende aqui com a nossa amiga Holanda da Ideias Camisetas! E cadê o Gui da Galera? E aqui, cançada aí? Não! Eu não estou na aula! Bom dia, Dona Magdalena! Reto, reto, reto! Nossa Senhora merece! Bora, Zequinha! Vem aonde, Zequinha, que se arregou! Vem na barriga! Bom dia! Bom dia! É a pedalada de anúncio nos setores de Nossa Senhora de Fátima, passando na sua rua! Acorda no Nato! Acorda no Nato! No Nato! Que Matar! Que Matar! Acorda no Nato! O Nato está aí assim, papai! Vai, está na pedalada! Acorda pra isso! Começa amanhã Começa amanhã Tô na Tem frango hoje Tem a pedalada da noite Dos festejos de Nossa Senhora De Fátima Hoje linda manhã Nossa linda manhã Tem luz E quem quiser comprar fruta Compre aqui na Barça do Nevo Viu gente? É a fruta aqui da comunidade do Capitão João É a certeza de Nossa Senhora De Fátima Da comunidade do Capitão João E você não pode ficar fora Dessa festa Vem participar conosco Traga toda sua família Vai ter novembro, vai ter missa Alegria 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 É a abertura dos festejos de Nossa Senhora De Fátima Dessa linda comunidade do Parque São João Venha participar conosco Do dia 2 ao dia 13 A profissão está indo amanhã Às 18 horas da Capela do Abrigo Vamos ficar na faixa 15 Da faixa direita Em Deus Meu salvador E tem a filha de Maria Cadê o Grito? Nós já estamos se aproximando da Capela Da comunidade do Parque São João Capela Salve Maria Alegria E o peixe vive aqui no Lerinho Rapaz E o peixe vive aqui É sim Eita Eita menino Nós já estamos se aproximando daТena Nossa Senhora de Fátima Na comunidade do Parque São João Alô Parque São João Salve Maria Salve Maria Alegria, alegria! Alegria, alegria de Nossa Senhora de Fátima Bom dia, povo! Do dia 12 até o dia 13 de maio A profissão saindo amanhã As 18h Nossa Senhora da Capela do Abrigo É a fome Cadê o grito, galera? Tem alguém cansado aí? Então vamos até o Itapébucu Tereza, almoço tá pronto, Tereza? Já tá pronto aqui o almoço da Tereza Salve Maria! Viva a Mãe de Jesus! Filho de Maria! Geração Escolhida! Geração Escolhida! E eu vou dançar essa noite Celebrando a vitória Do Imaculado Coração de Maria! Bora Patricinha! Viva o Padre Vázio! Viva! Viva o Padre Vázio! Viva! Viva o Padre Diego! Viva! E viva Jesus Cristo! Viva o povo de Deus! Viva! Viva o Padre Vázio! 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 Obrigada gente, obrigada a todo mundo Viu? Pelo apoio Obrigada a todos que participaram Nossa amiga Mônica está devendo Obrigada pedindoção Obrigada a todo mundo que participaram Essa segunda pedalada Que Nossa Senhora interceda por nós É o teu filho Jesus Nos dando muita saúde Para que Cada vez mais Fazer por ela, Nossa Mãezinha merece Obrigada gente